Música 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 Bora rapaz, passa pra frente rapaz Só onda se arrastando Que nem a gota serena Máximo Olha eu vou ser uma coisa a tu Tu faz um atrasse na minha vida Ah Mari, misericórdia Um cachorro tem mais consideração Por mim do que tu É o que? É, tu só vem me maltratando Rapaz, desde que não é caso Eu não tenho felicidade Oh Oh Margarida Essa palavrinha tu quiser sair Meu mago ouve, isso Oxi, não é verdade Tem palavras que você diz, tem que pensar Que dá um murro na cara, viu Passa pra frente Negócio da bexiga, tem palavras forte da festa Amor Quem falar mal do pastor Vai ser comido de bicho 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 Quem deve o desmo e não quer pagar Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Eita da noite Tomara que eu ache algumas pessoas aqui Pra formar nossa igreja Porque o mundo tá precisando de oração Eita menino Demorei mas cheguei Barra do Liberal Eita coisa boa Quando eu chego aqui Eu chego e me lembro das festas O povo aqui é animado, viu A melhor festa do ano É São João e Carnaval Aqui nós amanhece o dia Na Barra do Liberal O forró é bem pegado Aqui nós arrocha o nó Tem ledo e tem arica Filho de senharó Tem buchada de bode Sarapata e doce Chegou pra cá minha gente Vamos se divertir Eita coisa boa O bom da vida é a diversão Eita aí Tá vindo pra chuva né Tá mas As nuvens já estão enchendo aí Quando for mostrar Dá uma trovoada É bom que O rei tá precisando De uma aluninha viu Pra gente dar alguns bichos Roçados As lavouras se perdendo Chamei, chamei E nada de leite saí Com certeza ele foi pra feira Quer saber de uma? Eu volo na minha casa de ali Batei um papo mais velho Quem sabe se ele tem uma Lapadinha de cana Pra esquentar o sangue O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Eu vim aqui pra te dizer Que o tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Ô Carlos Aquilo ali é seu bilho Que vem ali é com aqueles bodejados Vem, já é ele mesmo Aquele caloteiro Não paga ninguém Oxe, que foia Que foia Melhor que os bodejados Caminhando E a vaca, pariu? Pariu Mas seu parida hoje Não sei Ia ser doido Mas só pariu Opa, senhor Boa dia Tudo bom seu papo? Fala ali rapaz Como é que faz com as tuas velhas? Tá boa Tá boa Eu vi a pedida da molecha Chamei, chamei ali na casa de leite E nada Ninguém saí Como é que eu bodejou a palavra daquela Pai com o cabo Oxe, tudo isso que vai ser pior comigo Nunca deixei a fantasia dentro de casa pra tu Maravilha De roupa é tudo que tu peda te doido Tu dizia que Que um cachorro gosta mais de tudo que eu Rapaz Nunca pensei de eu receber uma humilhação da pele dessa Hum, agora simbora Agora eu vou derrubar você Isso é uma derradeira feira que eu faço mais você Chegar em casa eu boto mais de um lobo no meio do mundo Eita, o negócio Ah, senhor viu, ele viajou Ele só chega a semana que vem O senhor queria o que com ele? Ah, só pra bater um papo mais ele mesmo Eita, rapaz, chega todo igual a ser que nesse quinturão, né? A conversa tá boa, mas eu vou embora pra não perder o ônibus Tem uma lapadinha de cana ali, você quer tomar pra molhar a goela? Hehehe Tá boa, senhor Víde Maria, a bicha tá caprichona viu Tava com um pigarro da gola na goela Menino, agora ficou bom Olha aí, mas me diz uma coisa Agora do Sajor, vai ter um palhação aí? Vai, vai ter um forró aí com quiçucos Já tá contratado É, que coisa boa, velho Agora aquele quiçucos se garante no teclado, viu? O bicha tá com um forró arretado Hehehe É Oxente, é que... Ai, meu peneza vem ali Oxente, você não tá me conhecendo não, é mais não Oxente, você não tá me conhecendo não, é mais não Oxente, vai começar a frenda É o quê? Ah, rapaz, deixa eu botar uma dozinha pra tu? Não, seu Pio Hein? Eu não tô querendo mais agora beber mais não, meu filho Oxente, parou, vi ali, bebê Foi É porque assim, sabe? Eu tô aqui andando por aqui Porque eu tô procurando umas pessoas Pra se ajuntar mais eu Pra nós se converter Pra nós ir pra uma igreja Não é? Montar uma igrejinha, sabe? Uma igreja? É Vai por lá, peraí Rapaz, eu não sei não Eu também não quero não Ei, mas tá tão... É tão bom porque o mundo tá tão diferente Pra gente ver que melhora mais um pouquinho o mundo, seu Pio Ah, rapaz, vai, vai, toma uma dozinha Mas se for uma dozinha, se ninguém tá vendo mesmo, né? A gente não juntar uma igreja Dá pra emulir, tá não? Eita, vai calar a boca de ar ninguém mais Não precisa mais não dar minha ação Bora Eu sei O que tu acha, Zé? Isso tem futuro? Eu mesmo não quero Eu já tenho minha religião Graças a Deus Essa eu não quero não É mesmo, Zé? Tá falando a verdade É, seu Pedro? Deixa eu nessa que eu tô mesmo Eu não gosto muito de igreja Eu gosto mesmo é do botequinho Pra tomar uma pinguinha e olhar pra rapariga Oxe, mas seu Pio, mas tem futuro, seu Pio Sabe por que tem futuro? Hum? Ou é porque eu vou ser o pastor E o senhor vai ser minha ajudante Eu divido o dinheiro com a gente Divido do dinheiro Mas tu acha que sai uma coisinha mesmo? Oxe, sai, sai, homem, sai sim Eita, seu Alfredo Acho que eu vou entrar nessa boca demais O senhor Agora se animou mesmo, não foi? Bora lá, rapaz Bora, bora Bota uma dozinha, pega aí Eita Vai comemorar, né? Goste de comemorar Bora se embora, homem Põe ali Tem outra hora, viu? Põe ali, vai resolver uns problemas ali Mas com a frente É, rapaz, senhores Se eu resolver mudar de tema A senhora pode ir Que nós conversamos bem direitinho Viu? Vai pensando bem direitinho, né? Esses dois conversam uma merda, dá pra ele Olha Eu ia pensando no caminho, viz A gente não vai dar certo mais, não Vou fazer essa feira mais tua Vou pegar umas coisinhas pra eu E o resto eu pego e tu desaba Pra casa da tua mãe Oxi Ah, me deixa de conversa? Que conversa é essa? Olha Pelo visto não vai passar nenhum carro aqui mais não, viz Vamos lá pra outra estrada Ver se o ônibus passa Porque... Vamos simbora Ô, seu Alfredo, mas será que isso vai dar certo mesmo? Ô, gente, vai dar certo demais, seu Bill Ô, gente, quanto mais o senhor O senhor que tem uma lábia boa Convence as pessoas direitinho, né? Deus, ajuda, né? Pra não tirar uma... Rapaz, tira assim, olha Cada um que dá um trocadinho lá Enfim Nós ajuda pra nós Olha, mas já tem quantas pessoas aí com o nome nesse caderno? Aqui Olha aí Ô, seu Bill Não tem ninguém ainda não, que nós tá conversando agora, né? Oxente, rapaz Só tem oi e duas É, é Ah, nossa senhora Nós já juntas as pessoas, homem, por aí É duro que isso é uma peste, mas eu vou fazer uma música pra tu, corrada É, tonto que eu gosto dessa mulher E essa peste não gosta de mim Nunca vi uma coisa dessa, ou gota serena rim Chega em casa, tu pega as tuas coisas e se arretira de perto de mim Eita Eita Eita, só frio, só quem vinha ali com um potinho com mais margarina Mesmo Até agora, né? Ó, vai ser o Bill Ó, com mais margarina Como é que faz, Nicomar? Muito bom? Mais ou menos Seu Chico? Ô, Padilho Eita, rapaz, mas é um quinturão, né? É, rapaz A penitencia, vocês nesse só Mas eu acho que eu não estou lá com ele Patilho, eu tenho uma coisa pra dizer a vocês Esse quinturão, não é porque nunca mais choveu, não É, por quê? Isso é o fogo do inferno queimando e o povo não está percebendo É mesmo Estou dizendo a vocês É mesmo O povo está se afastando das coisas boas, das coisas de Deus, rapaz É mesmo É filho brigando com o pai Casamento se desmochando Estou mentindo Oxe, está falando a verdade Mas o que é a verdade? É A verdade está verdadeira Oxe O que está acontecendo aí? Ah, está difícil ver as coisas lá em casa O que está acontecendo, seu Chico? Você está chorando, né? Eu aqui, comendo mais juízo Poxa Comendo mais juízo, eu tenho casa direta Aí agora eu vou fazer pra ir embora Só quando a tua parte Agora o que é o sofro lá em casa, ninguém sabe, né? É, só não, pai Nossa senhora Só Deus sabe Mas margarilha, com o Patilho A gente tem uma boa proposta pra você Poxa O senhor é casado O senhor é casado Também Não é com a mulherdia, pai Que o cachorro está mandando ela mais do que eu Poxa Que cachorro, Patilho É os inimigos, seu Chico Não é não É os inimigos que ficam tentando, né? É por isso que a gente quer fazer um convite a vocês Pronto Só convido Uma porta está se fechando e outra está se abrindo O que é que vocês acham? De conhecer o caminho da felicidade, da paz, do amor Não é não, senhor Alfredo? É sim É, quem sabe é ele É, eu vou arriscar quando eu não perder mais mesmo, senhor Alfredo Vou arriscar com o pai do meu Ah, pois bem Eu vou ter uma conversa com o seu Chico E você se encarregou com a dona Margarida Bora, seu Chico, ali conversar um pouquinho mais Eu, chegue Seu vizinho está me levando onde? Oxe, não se preocupa não, Daniela Eu vou te ensinar meu cotorado Pois bem, seu Chico Vai ser muito bom É um projetinho Que a gente está juntando as pessoas que vivem afastadas das coisas de Deus Ai, conta certa Ai, subiu o Chico Olha, deixa ele para lá, rapaz Ele está conversando mais, senhor Alfredo Pois vai dar certo, senhor Será, senhor Alfredo? Vai, então já está dando certo O senhor é o primeiro da lista aqui Ô gente, só tem eu só Oxe, mas vai ter muito mais, não vai juntar mais por aí Oi, aí no começo, nós está pedindo só um trocaduzinho Porque é para ajudar lá na igreja, né? Pois, ó, eu vou fazer logo assim Vou ir lavando 200 contos para fazer a feira Eu vou dar logo 100 Eita Ela vai ir adianta para fazer a igreja, né? Ô Chico Não adianta muito grande demais Se eu gostasse Fiquei sem vergonha, rapaz Se eu viu Oi, Alfredo Que isso, se eu viu Eu vou passar nas instruções para ela Se o Chico está esperando nós lá, cuida Bora-se, bora Cheguemos É E lá, né, filha, deu certo? Sim E tudo, rapaz E tudo, rapaz E tudo, rapaz A carta toda feita, pega pinte E toda a camisa por dentro Foi, rapaz Foi, papai Chico Deu uma cagando aí na minha na festa, rapaz Foi mesmo Eu fui testemunha Ô, 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 senor Alfredo Eu fiquei aqui sozinho Fiquei pensando em uma coisa Ah, pois, diga Como é que vai ser o nome dessa igreja do senhor mesmo? O nome da igreja Sim Ué, eu tava um pouco de dúvida, mas só que agora eu já tenho a certeza. Sabe como é que vai ser? Comece pra frente. Igreja, amansa, corno. Oxe, oxe, negócio feio a frente aí. Ah, rapaz, tá bom. Tá, já entendi. É um homenagem ao senhor. Ah, eu, por quê? Porque o senhor não é o primeiro da lista. Ah, tem controle. Pode me dar atenção aqui, ó. Vem aqui, Tomé, vem. Tem que ir na fuga. Ô, Maria. Gente, não. Gente, não. Não é com a minha merda. Poxa. Ai. Ele não gostou, não, do nome da igreja.